Porque pra você que anda na Avenida Paulista aqui em São Paulo, sempre movimentada, sempre ali com muito burburinho, muita emoção, com certeza já viu um porquinho inflável animando os pedestres. Na internet, ele já é um sucesso estrondoso, mas não é que agora o Jonathan Oliveira chamou a atenção até de uma estrela da música internacional? Olha o homem, tá chique! Uma das apresentações dele foi compartilhada por um fã do porquinho e acabou parando na rede da cantora Billie Eilish. Sim, e o porquinho da Paulista vai estar chegando agora aqui no nosso estúdio do Morning Show e ele tá aqui. Vamos ver como é que ele consegue se acomodar apresentando o Ninguém Mais, Ninguém Menos. Uma salva de palmas para o porquinho da Paulista. Muito bom. Ó o cara, meu amigo. Fala, mestre, como é que você tá? Obrigado pela presença. Eu tô bem, eu tô com vergonha, mas tamo lá. Tamo bem, tamo bem. Se achar melhor ficar de pé, pode ficar de pé. Não, tamo. Tá bom, hein? Você que tá... Eu tô ficando normal, igual vocês, é que parece que eu tô todo desengonçado. Pra quem... Fica em pé pra gente aqui, pra gente ver. Rapidinho. Quer ficar em pé, então? Olha aí. Não? Senão você fica com essa pança inflável no teu queixo aí e vai ficar difícil. Pra quem tá nos ouvindo aqui, o homem tá com uma fantasia inflável do porquinho. O cara tá tirando onda aí nas redes sociais, tá bombando. E você teve o endosso da Billie Eilish. Não é pouca coisa, pelo contrário. Qual foi o momento que você percebeu que isso chegou à sua atenção e qual foi a tua primeira reação? É porque, gente, não é possível que ela repostou o vídeo assim, porque pra chegar neles assim tem que ter muita repercussão, né? Porque... Lógico. Eu não sei como faz pra um vídeo daqui do Brasil chegar lá, mas... Deve ter... Foi um caminho bem... É muito doido isso. E foi você que viu direto ou alguém te mandou? Algum amigo viu? Não, me mandaram. Aí eu não tinha visto. Aí me mandaram. Começou a me... Várias pessoas começaram a me marcar, me mandar. Falei, tá. Que legal. Mas conta pra gente como é que começou a ideia do Porquinho da Paulista, a ideia da fantasia e o conceito por trás, pelo menos no início. Então, há 10 anos eu canto na rua. Tá bom. Porque eu vivo da arte de rua. Aí eu vi que eu precisava fazer algo de diferente, porque hoje se você quer ouvir alguma música, alguma coisa, você liga o Spotify, liga o YouTube lá e vai ouvir uma música. Aí eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa pras pessoas que estão passando na rua. Foi que eu comecei a me fantasiar. Aí há... Há 3 anos eu comecei a me fantasiar. Eu tenho várias fantasias. Homem-Aranha, Chapolin, Mário... O que você acha que o porco bateu na veia? Mário? Mário também tem Mário. E o Flávio também, mas assim que... Todos infláveis? Não, algumas. O Mário é... Tem uma da banheira também que fez um... É uma banheira. Uma banheira. Mas aí, ano passado, eu olhei essa do porco e falei assim, mano, vai ser essa fantasia e deu uma reviravolta assim. Muito duro. Enquanto o nosso porquinho da Paulista tá falando aqui no Morning Show, a gente tá ouvindo um barulho emanando ali da fantasia dele. Conta pra gente o mecanismo dentro, embutido aí dentro. É só uma... É um ventiladorzinho. É um ventiladorzinho. Pra manter a fantasia assim. Justo, justo. Maravilhoso. Vamos entender também, porque, cara, a gente pode só imaginar que ser artista de rua não é fácil, né? Eu imagino que o dia seja complicado, pode ter ali suas desilusões, mas, pelo jeito, você acertou em cheio e você tá colhendo com todo o mérito aí a repercussão. Então, conta pra gente sobre o porquinho, de onde veio a ideia do porquinho. Aí, o porquinho, eu comprei ano passado e comecei a usar assim. Falei, gente, eu queria uma fantasia de animal já, né? Aí, eu olhei vários assim, eu olhei, mano, vai ser esse porco rosa mesmo. Aí, foi no mês de janeiro que o primeiro vídeo viralizou. Eu tava cantando Shake It Off da Taylor Swift. E, nossa... Grande música. Ó! Mano, foi muito doido. Eu não acredito até hoje que aconteceu tudo isso. E o porco é... É difícil odiar os porcos, né? Eles são animais simpáticos, né? Eles... Até o próprio, aquele filme clássico da Sessão da Tarde, o Baby Perdido na Cidade, né? Isso aí entrou no... Entrou, né? É. Os porcos são amáveis. Peppa Pig, né? Vamos abrir pra vocês aqui. O mano que conhece bem aí o teu trabalho, vamos fazer uma pergunta. Pô, eu queria saber como que você decide seu repertório, como que... O meu repertório, ele é muito misto, porque como eu tô na rua, tem pessoas que eu vejo todo tipo de música. Então, eu tô lá, tô vendo que tem bastante gente mais nova. Eu começo a cantar mais hipop, mais... Tô vendo que tem... Taylor Swift. Aí eu também canto bastante MPB, canto música antiga, canto flashback, bastante. Conta pra gente aí, Fabinho. Solta a voz, então você que é um fã de Taylor Swift, pelo visto. Eu vi até um vídeo que viralizou recentemente também. Você tava cantando ali na frente de um shopping aqui na Paulista e aí de repente o pessoal, Taylor Swift, o pessoal começou a fazer uma ciranda, um negócio assim. Como é que tá sendo essa interação? O que foi engraçado daquele vídeo? Porque aquele vídeo eu já tinha ele mais de um mês. E eu falei, mano, eu acho que não vou postar esse vídeo porque o vídeo tá cortando, a caixa de som tava cortando, o microfone. Mas eu falei, ah, vou postar esse aqui. Mano, quando eu postei, acho que em um dia bateu, acho que mais de um milhão de visualizações. Eu falei, mano, é muito doido. É um público que engaja muito, né? Engaja muito, muito. Os fãs da Taylor Swift. E você tá sempre com esse seu sorrisão aí, o porquinho, alegre você, enfim, tá? Tá na crista da onda. Eu quero entender por que que você tá de bacon à vida. Não sei por que. Viadas infames aqui no Bom Bicho. Quando eu coloco essa fantasia, eu fico... Acho que tem que entrar no personagem, né? Imagina se eu andasse triste pela cidade. Acho que eu ia virar meme também, mas... Ia, ia. Tem uns vídeos que eu canto triste que é a música da Billie Eilish, mas... Aí se eu não tivesse cantando as músicas tristes dela, eu não estaria... Agora, se tá mais requisitado aqui na Paulista, recentemente, eu tenho visto todo final de semana sempre tem algum vídeo bombando, alguma coisa assim. É muito doido isso. E, tipo, assim, nunca vou propositar porque os vídeos que eu posto, eu não tenho alguém que vai lá me filmar. Eu salvo os vídeos que as pessoas me marcaram, aí eu vou lá e posto. E, Diona, tem uma pergunta. Tem algum fato que marcou esse período de estar na rua? Alguma pessoa que passou e começou a cantar contigo? Algum momento que você lembra com carinho? Tem uma pessoa que me acompanha, que eu estava cantando em frente ao Shopping Cidade de São Paulo aqui na Paulista e ela falou que tinha saído de um diagnóstico de câncer. Ela estava devastada e ela falou assim que ela nunca tinha me visto. E ela falou assim que quando ela me viu, ela... E naquele dia que ela me viu, ela falou que eu mudei o final do dia dela. Que emocionante. Eu fiquei assim, eu me emocionei, né? Tipo, quando ela me contou a mensagem, foi pelo Instagram que ela me mandou. E depois eu conheci ela pessoalmente, ela está bem. E eu fiquei assim, gente, então, eu achava que eu não mudava o dia das pessoas, mas... A cultura muda a vida das pessoas, né? E a cultura de rua, a cultura pop é uma delas. Muito, muito. Entendi. E, Jonathan, a Paulista aqui é uma... Talvez o ponto de São Paulo mais conhecido da cidade, né? Eu vejo o pessoal vindo aqui nos domingos e tem gente que fala, eu vou atrás do porquinho da Paulista. Tô doido pra ver. Tem pessoal vindo de longe. 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 Você se sente já uma celebridade, uma figura, um personagem aqui da Paulista? Eu fico com vergonha porque eu fico assim, gente, eu não sei lidar ainda com essas coisas. Mas aí eu tiro foto pessoal, é muito... Eu gosto bastante, é legal. Hoje em dia, você ainda varia as fantasias? Não, agora é só o porquinho. Porque eu mudei. Tipo, meu arroba continua meu nome artístico, que é Joel Jota, só que o... lá o pseudonome, que o pessoal não sei falar, É... Tá porquinho da Paulista. Tá lá todo dia na Paulista? Todo dia? Como é que é? Eu mudo, rodo São Paulo. Tem dia que eu tô lá na Zona Sul, tem dia que eu tô no centro, tem dia que eu tô... Tem esse roda mesmo, São Paulo. Roda São Paulo. E você vê diferença de reação no público nos diferentes lugares da cidade ou é meio padrão? Aqui em São Paulo é padrão, bem padrão. Mas eu tenho vontade de viajar ao Brasil cantando assim. Vai ter um dia um autoral do Porquinho da Paulista, será? Uma música autoral do Porquinho da Paulista? Eu tenho uma que se chama Depois do Pôr do Sol, que está nas plataformas digitais, mas eu vou começar a lançar... Canta o refrão aqui pra gente. Momento musical aqui no Boni Show. É, quem sabe faz ao vivo, hein, galera? É, eu... Mano, eu falei assim... O Super Porquinho da Paulista, hein, galera? Antes de terminar... Não sei o que era o outro, mas eu queria falar uma coisa, aproveitar que... Por favor. Por favor. É sobre a Julia B. Eu não sei se ela vai ver isso, mas olha, se você estiver vendo isso... Acho que um ano e meio, eu estava na Oscar Freire, eu estava cantando de Homem-Aranha. E ela passou. Ela passou por mim e falou assim... Ela estava com pressa e não chegou pra algum evento. Aí ela falou assim... Olha, eu te ouvi cantando. Ela falou bem rapidinho. Te ouvi cantando e não para, porque você é muito bom. E hoje eu estou aqui. Que demais. Olha, cara. É surreal. Sensacional. E eu não sei se ela... Eu já comentei isso, mas há muita gente que comenta nas publicações dela. Falei, gente, acho que a palavra... As palavras têm muita força, então... Senão eu quero chorar, não posso chorar, não. Mas é isso. Eu fico muito grato pelas pessoas que apoiam. Mas o que foi... Simples palavras, eu fico assim, gente, é muito surreal isso. Muito surreal. Porra, depoimento até eu estou emocionado aqui, cara. Maravilhoso. Estou com saudade dela. Ela está nos Estados Unidos no momento. Para quem não sabe, a Julia B é uma grande cantora pop, xodó da nossa família, nossa estrela e minha irmã que eu amo de paixão. E o mais engraçado... E que, pelo visto, falou uma palavra amiga num momento que foi importante. E o mais engraçado é que ela... Acho que no mês do Lulú Apolosa... Tá bom. Lulú Apolosa. Ela tem uma foto minha num dump dela. Ah, é? Só que ela não sabe que o porquinho é o Homem-Aranha, entendeu? Eu me comprometo aqui com você que no mínimo o que eu vou pedir é um vídeo e a gente vai marcar um encontro assim que ela estiver de volta aqui no Brasil. Beleza, legal. A gente troca o contato aqui e a produção vai me passar o teu contato e eu vou promover esse encontro porque foi um encontro breve mas a verdadeira Julia no contato pessoal é dez vezes melhor. Pergunta pra ela se ela lembra de um Homem-Aranha na Oscar Freire. Vai lembrar, vai lembrar. Que ele é o porco. Fala que ele é o porco. Não tem muito Homem-Aranha na Oscar Freire. Muito bom. Agora ele tá falando do Homem-Aranha e do porco e eu lembrei que tem o porco e a aranha. Tem o porco e a aranha. É, mistura. Gostou pra fazer várias coisas assim interligadas. Eu vou transformar uma das minhas fantasias num porco e a aranha. Olha aí. Você tá sendo chamado pra evento, pra esse tipo de coisa? Bastante, viu? Engraçado que algumas marcas entram em contato já e eu fico, gente... Mas é isso. Fico muito feliz. É, estamos diante de uma celebridade de ascensão. Pra quem ainda não embarcou na Porquinho Mania faz aqui o serviço às suas redes sociais o seu arroba pro pessoal poder estar seguindo o seu conteúdo. Oi, gente, tudo bem? O meu arroba é J-O-O-W.J. Peraí, peraí, peraí. Pera, peraí. J-O-O-W.J. Tá na tela. J-O-O-W.J. TikTok, Instagram e Porquinho da Paulista. Se colocar, aparece. E antes de se despedir, pra você soltar a voz novamente aqui pra gente valorizar aí o que você sabe fazer de melhor. Quem sabe um dueto aqui entre os dois, uma música da Taylor Swift. Você, Fabrício, vai decidir. Eu amo o Teor Swift. Eu amo o Teor Swift. Se vocês não fizerem, eu vou embora do programa. Vamos lá. A que você quiser. Levanta a vantagem. Quando é que levanta, vai ficar porra. Quem sabe faz ao vivo, hein, galera. Vai. Vamos lá. Canta, Fabrício. Shake it off. Eita. Isso, gente. Sensacional. A gente sabe fazer o vivo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado demais. Estamos juntos. Volta ali pro seu lugar rapidinho. Volta ali. A gente já vai estar se despedindo da forma certa aqui. Mas é isso, pessoal. Morning Show aqui valorizando essa figuraça. E a gente vai ter que ir pra um rápido break pra você que tá nos escutando pela rede Jovem Pan de Rádio.